Quero ver se você lembra dessa, ó E você sempre fechando, tudo pra depois Todo dia a gente ama, e você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não me entende que é preciso Ter alguém em nossas vidas Seja como for Você diz que me adora E tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando o filho meu Então eu quero ver você Esperando o filho meu Pare de tomar a fila Pare de tomar a fila Pare de tomar a fila Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a fila Pare de tomar a fila Pare de tomar a fila Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a fila Porque ela não deixa nosso filho nascer Acabou no fim Até a próxima E já tenho no fim IGH